Olá amiguinhos, eu sou o Fluffy. Hoje vamos aprender as profissões com Pedro Luca. Bombeiro. Os bombeiros são responsáveis por apagar incêndios e atender as emergências. Eles usam o famoso caminhão de bombeiros, capacete e mangueira. Maquinista de trem. Os maquinistas são responsáveis por conduzir trens para transportar pessoas ou mercadorias. Médico. Os médicos cuidam da nossa saúde e nos curam quando estamos doentes. Trabalham no hospital. Policial. Os policiais são responsáveis por manter a lei e a ordem. Ele prende os bandidos e trabalha na delegacia. Piloto. Os pilotos pilotam aeronaves para transportarem pessoas ou mercadorias. Astronauta. Os astronautas viajam pelo espaço numa nave espacial. Motorista de ônibus. Os motoristas são responsáveis por dirigir ônibus para transportar pessoas de um lugar para o outro. Mecânico. Os mecânicos consertam veículos como carros, motos e ônibus. Trabalha em uma oficina e usa ferramentas. Ator. Os atores interpretam personagens num filme, seriado ou peça de teatro. Engenheiros. Os engenheiros são responsáveis por desenhar projetos de coisas como máquinas, estruturas ou tecnologia para facilitar a vida das pessoas. Fazendeiro. Os fazendeiros cuidam dos animais e são responsáveis pelo cultivo de frutas, vegetais e cereais. Cozinheiro. Os cozinheiros preparam comidas e refeições deliciosas. Podem trabalhar numa cantina, num hotel ou restaurante. Escreva-se e deixe-se um like. É claro que é a turma do fogo. Coro! 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 Coro!